Diz pra eu ficar muda Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total? Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Música Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você Uh, como eu quero Uh, como eu quero